Cobertura da Francal 2016. Apoio Brunelli. Bolsas e acessórios em couro. Atenção com cada detalhe. Seguindo nossa cobertura da Francal 2016, a gente visita aqui o estande da Eleia Calçados, da cidade de Três Coroas, para conversar com o responsável pelo desenvolvimento da modelagem, Rafael Bertoldi. Rafael, como é que foi assim a preparação para trazer essas novidades aqui para a feira, para apresentar para os seus clientes? Sem dúvida alguma é uma grande oportunidade de apresentar as novidades da Eleia. Muita pesquisa, consulta com os clientes, com o nosso estilista para desenvolver a coleção nova. Bastante materiais alternativos, para dar um aspecto de verão e bastante novidade trazida da Europa também. Pois é, hoje a questão da pesquisa, a internet te facilita isso, até para a questão dos clientes. Eles ficam mais exigentes, porque eles também têm esse acesso. Facilita, mas a consulta lá fora é o que dá o diferencial para o aspecto visual e conforto também. Que é o diferencial que a gente está tentando apresentar. Aliando sempre já a estrutura da empresa, a questão de qualidade, de conforto, buscando essas novidades na questão de designer, de cores, de cores vivas, enfim, é primavera, verão, todos esses detalhes somados fizeram que você apresentasse a coleção que está apresentando aqui na Francal. Toda essa informação juntada com nossos clientes, os próprios fornecedores de material para ter uma criação diferenciada dos outros, para ter mais venda e atingir o objetivo. O mercado hoje está muito dinâmico, as pessoas estão, a internet, estão sempre buscando novidade e tal, e isso elas vão encontrar visitando aqui o seu estande. Sim, produto diferenciado para passar a famosa crise. Muito bem, este o Rafael Bertoldi, conversando conosco, ele que é o responsável pelo desenvolvimento da modelagem da ILEA Calçados da Cidade de Três Coroas, nesta cobertura da Francal 2016.